URSSOS Versão Brasileira Herbert Richers A Águia Amarela A Águia Amarela para a Águia Branca. Está vendo alguma coisa no Nordeste, além das nuvens? Negativo, Águia Amarela. Nada no meu radar. Peço permissão para investigar. Mas seja rápida. Afirmativo, Águia Branca. O que é aquilo? Você não vai acreditar no que eu estou vendo. Pegou alguma coisa no radar? Capitão! Capitão! Falha nos instrumentos. Cadê você, gente? O que é que está? Preciso agitar! Preciso agitar! Eu sabia que era real. Bem-vinda, Taylor. Mas como você sabe quem eu sou? Você foi escolhida pela Águia para ajudar a proteger a Terra e preservar o Animarium. Isso é, se você aceitar.